Eu pensei bastante e acho que talvez, talvez, haja uma chance entre a gente, mas... Mas o que? Eu te conheço demais pra saber que é difícil dar certo. Você pensa que me conhece, mas uma parte importante do que eu procuro no homem, eu não acho que vou encontrar em você. Olha, eu sei que eu sou um homem completo porque o médico disse isso pra minha mãe quando eu nasci. E apesar do meu apelido, pode ficar tranquila que tá tudo funcionando muito... Ai, você é muito divertido, mas não é isso que sustenta uma relação. Tá, e se a gente fizesse um test drive no seu apelido? Aí, ótimo exemplo. Pra você tudo se resume a isso, mas não é só. Tá bom, o que você quer? Pra começar um cineminha? Já é, assistiu Pantera Negra? Eu animo e de novo. Já vi, muito bom, mas vai ter 2001 Uma Odisseia no Espaço, em sessão única e gratuita no cinema da Secretaria de Cultura. Você nunca viu? Já. E quer ver aquela coisa chata de novo? Fimose e Cubrick tem várias camadas, quanto mais a gente vê, mais a gente descobre. Certo, você descobre as partes que não viu porque tava beijando na boca e tal, assim... Opa, ficar se pegando em cinema, Fimose Cinema, é pra ver filme. Claro, rola uns beijinhos, mas é até desrespeito à obra e desperdício de dinheiro ir pro cinema dormir ou namorar. Coisa que a gente pode fazer sem gastar com ingresso. Tá bom, Vera, eu vou passar por cima dos meus preconceitos e a gente vai assistir 2001 de mãozinha dada. E vou até tomar três energéticos com toxicola pra... Ei, que preconceitos. Aquela velha história de que quem gosta de filme de arte é gente chata? Ah, é... Olha, Fimose, não me diga que foi essa a sua intenção, porque eu tô muito sensível. Ih, TPM? TPM? Você é daqueles que se a mulher problematiza uma questão é porque não tá no seu juízo perfeito? Nada irrita mais uma mulher do que homem querer diminuir nossa sensibilidade culpando a TPM. Vera, Vera, eu acho que a gente devia, sei lá, amadurecer melhor na ideia. É, quem sabe daqui a alguns anos, né? Ah, como é que tá de cerveja aí? Tá com as minhas fichas, né? Se você for pegar uma pra você, pega uma pra mim. Agora! Deu certo, lesado. Acho que agora ele vai entender que ainda não tem maturidade pra namorar. Eu só acho que você não precisaria ter sido tão chata. Quase fui embora. Só de ouvir essa conversa fiquei com síndrome de abstinência de clonazepam. Ei, eu exagerei um pouco, mas aquela... era eu. Ah, eu preciso ir pra casa. Fiquei de ajudar a mamãe a cozinhar um ovo. Poxa, lesado! Felipo? Quem é você? Eu... eu sou a Tati. Claro que não. Eu tô conversando com a Tati pelo Insta e pelo WhatsApp tem uns três meses. Tá cheio de foto dela lá. Você não é a Tati. Eu usei as fotos de... de uma outra pessoa. Por que você faria isso? Porque quando eu postava minhas fotos de verdade no perfil, todo homem se aproximava por causa da minha beleza. Não pelo que eu sou como pessoa. Você... você mentiu pra mim. Você... você fingiu que era uma pessoa muito feia. E você não gostou da surpresa, Felipo? Surpresa? Descobri que você é fake. Fake? Mas... mas fake é pra melhor. Pra melhor? Uma pessoa bonita é melhor que uma pessoa feia? Quer dizer que se eu fosse um cara magro, musculoso e bonitão eu seria melhor? Não, não, não. Você pra mim é perfeito. Porque você gostou da minha essência. Aquela pessoa que conversava com você era eu. Eu de verdade. Não era a moça da foto. Se você não liga pra aparência, só tenta me entender. Te entender? Se você mentiu sobre isso pra mim, pode ter mentido sobre qualquer outra coisa. Não, não. É tudo que eu falei é verdade. E tem muito mais que eu nunca te contei. Pelo meu medo dos homens. Tipo? Eu perdi meus pais muito jovem. Fui emancipada aos 17 anos. Eu não tenho nenhum parente vivo. E hoje, aos 22 anos, tenho uma herança de milhões de dólares e casas em vários países do mundo. Eu adoraria um homem exatamente como você pra conhecer cada cantinho desse planeta e gastar como se não houvesse amanhã. Filipe, eu quero me casar com você. Então, além de linda, você é milionária? Em dólar. Em reais eu sou bilionária. Não tem parente vivo? Não. E olha, eu não sou nenhuma louca. Eu posso te apresentar pros meus amigos de verdade. Tem gente simples, tem gente rica, tem gente famosa, tem gente anônima. É que em todos os ambientes que eu frequento, a minha aparência e a minha grana chegam antes, entende? As pessoas não me enxergam como você me enxergou. Como eu te enxerguei? É, eu até decorei aquilo que você escreveu semana passada. É, eu não escrevi nada pra você. Escreveu? Eu sou aquela, Tati e Filipe. Me dá uma chance de provar. Eu não escrevi nada pra você. Quem escreveu foi o lesado. O quê? Meu português é muito ruim. Então, tipo, eu pedi pra um amigo fazer a correção oitográfica. Oitográfica? Oito porque é assim que todo mundo fala, mas meus textos tem tanto erro de correção que deve ser vinte gráficas, trinta gráficas, depende do tamanho. Então não foi você quem escreveu, Tati. A beleza é só um jogo de luz e sombra capturado pelo frio diafragma das lentes nessa dimensão fútil. Bom, você me perguntou se eu te achava bonita. A mina da foto era feia e eu pedi pro lesado responder por mim porque eu não queria mentir, mas também não queria te magoar. Então eu me apaixonei por esse tal de lesado? Sim, ele tem mais de quarenta, é maluco e mora com uma namorada esquizofrenética muito mais jovem e com um filho deles de outras vidas que reencarnou em forma de gato. Eu não nasci pra ser feliz. Eu vou aceitar o convite do Leo e vou pra Austrália doar um dinheiro e ajudar a combater o incêndio. Leo? Leonardo. Eu conheço? Qual o sobrenome? DiCaprio. Não perguntei de onde ele é, só fake. Perguntei o sobrenome. Ah, adeus. Aí, eu não dou sorte no amor. Ué, vai ficar com frescura agora? Eu te chamei pra tomar um vinho, não pra dormir comigo. Ah, vai. Tava cedo, você teve a gentileza de me dar carona, trocamos uns beijinhos, seu papo é bom. Te chamei pra tomar um vinho. A mulher não chama o cara pra tomar um vinho no apê dela se não tiver disposta a ir pra cama. Pelo contrário, se eu quisesse ir pra cama, eu falava, ó, valeu, mas melhor você ir embora porque eu tô com sono e quero ir pra cama. Você me entendeu? Ir pra cama comigo. Eu tô meio perdida. O que tem a ver o vinho e a cama? Se você me chamou pra tomar vinho no seu apê é porque queria ir pra cama comigo. Se eu quisesse ir pra cama com você, eu te chamaria pra subir e ir pra cama comigo. Talvez abrisse um vinho, mas vendo agora como você é babaca, acho que eu precisaria de umas três doses de vodka. Escuta aqui, menina, mulher nenhuma me faz de palhaço, tá entendendo? Algum problema, Vera? Quem tá aí com você? Ninguém, Paulão. Ninguém, Pedrão. Só um cara que me deu carona e já tá indo embora. Porque você tá indo embora, né? Quê? Quê? Quem são eles? Meus irmãos. Um é policial militar e o outro é segurança de boate. Ah. E ali atrás da sua cabeça tem a câmera do circuito de segurança do prédio. Bom, desculpa aí se eu te entendi mal. É que eu acho que eu tinha bebido, então... Sem problema. O interfone fica à direita da porta. Ah, tá. Obrigada pela carona. Conta comigo. Tchau. Tchau. Babaca. Sério mesmo que você se livrou de outro idiota usando aquela gravação que o Lipo e o Espinha fizeram e uma câmera desligada? Sério, quando sai eu já deixo o som no pause com o bluetooth ativado. Você não tá se arriscando, não? Não. Eu sempre troco as pilhas e testo o controle remoto. Sei lá. Acho pouco, hein? Bom, se precisar, tenho os meus seis anos de jiu-jitsu e aquele elefantinho de ferro que pesa uns cinco quilos na mesa de centro. Mas não gosto de estragar a unha. É, é claro. O que você chamou o Espinha e o Lipo pra gravar? É que é sua voz, Fimose. O que que tem minha voz? O que que tem minha voz? Boa tentativa. Eu menti, eu não vi Pantera Negra. É, imaginei que você já tivesse enjoado de filminho da Marvel. É, eu tenho que dar um recado ali pro Espinha. Não, eu queria dizer que eu iria com você. Poxa, exagerei mesmo. Poxa, exagerei mesmo.